Olá, amigos e amigas, vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra o Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? O advogado Igor Martinho Caluf, que denunciou a Lava Jato, chefiada por Sérgio Moro, foi assassinado covardemente em Curitiba. O Lava Jatismo cometeu tantos crimes com aval da justiça, que assassinado só seria mais um. Primeiro é bom lembrar que a Lava Jato não é o Sérgio Moro, ele era o chefe de uma operação que envolve tribunais, juízes, promotores, delegados, etc. O advogado Igor Martinho Caluf foi brutalmente assassinado no centro de Curitiba. De acordo com o jornal O Regional, em 2019, Igor estava entre os nomes do coletivo Advogados e Advogadas pela Democracia, que, após o Vaza Jato, assinaram uma notícia crime contra o ex-juiz Sérgio Moro. O coletivo dos advogados e advogadas pela democracia indica que, até o presente momento, é possível imputar em tese a prática dos crimes a seguir capitulados. A federação e o Estado de Direito, artigo 13, 14 e 26, da Lei nº 71, 70, de 83, não é pouco. Entretanto, a delegada Tatiana Guzella já afirma, nesta sexta-feira, que o crime fora motivado por acerto de contas envolvendo uma cobrança por pedras preciosas, sendo a maior parte de esmeraldas no valor de R$ 480 mil. Lembrando que, segundo a própria delegada, Igor não era o traficante de pedras preciosas, e sim advogado contratado pelo comerciante. Creio que a afirmação da delegada está equivocada ou incompleta, a menos que ela não saiba que Igor Martinho Caluf é um dos autores que assinou uma notícia crime contra o ex-juiz Sérgio Moro. E mais, o crime se deu em Curitiba, onde reside Sérgio Moro. Não podemos esquecer que a Lava Jato cometeu crimes que entram para a história política do Brasil e do mundo. Sérgio Moro, juiz de primeira instância, quebrou o sigilo telefônico da presidenta, em exercício Dilma Rousseff, com o ex-presidente Lula, sem aval da justiça. E foi além cometendo outro crime, pois ainda fez edição do conteúdo do telefonema, levando o ministro do STF, Gilmar Mendes, a erro, impedindo assim o ex-presidente Lula de ser ministro de Dilma. Lamentável que o mesmo STF que impediu Lula de ser ministro tenha permitido que Sérgio Moro fosse ministro de Bolsonaro, já que o então ministro, o juiz Sérgio Moro, prendeu Lula sem provas na veste da eleição. Lula líder em todas as pesquisas, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro. Assim, Sérgio Moro ganhou o Ministério da Justiça e ainda teve a promessa de ser indicado ministro do STF. E não podemos esquecer que a advogada da Lava Jato, Beatriz Cata Preta, faturou 20 milhões de reais em oito processos de delação premiada e abandonou a Lava Jato, indo morar nos Estados Unidos, se dizendo ameaçada a ela e sua família, inclusive de morte. Eu mesmo sou vítima da Lava Jato, chefiada por Moro, que a seu pedido o Ministério Público Federal me intimou duas vezes por crime contra a honra do juiz Sérgio Moro. Também enquanto funcionário da Petrobras e sindicalista, fui intimado pela Polícia Federal, então subordinado ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, por mobilização dos petroleiros. A primeira intimação do MPF foi na véspera do lançamento do meu livro, A Outra Face de Sérgio Moro, acobertando o estucano e entregando a Petrobras em 2016. Lógico que era para me calar, mas o livro saiu e continuo a tentar me calar. É bom lembrar que a Lava Jato, chefiada por Sérgio Moro, destruiu a indústria naval brasileira. Documentário anexo em meu blog, mostra como a Lava Jato destruiu em poucos meses a economia nacional. E segundo o saudoso Muniz Bandeira, cientista político conhecido por dissecar poderio norte-americano na desestabilização de países, em entrevista ao jornal do Brasil, disse Moro e Janot atuam com os Estados Unidos contra o Brasil. O mesmo MPF que me intimou duas vezes, até hoje não respondeu a minha denúncia, formalizada em novembro de 2016, denunciando a omissão da Lava Jato, chefiada por Sérgio Moro, em relação à gestão criminosa dos tucanos FHC e pelo parente na Petrobras. Vejo a denúncia na íntegra em meu blog. Lamentamos profundamente a morte do advogado Igor Martins Caluf, que junto à OAB, que por unanimidade tentou afastar Moro e Dallanol de cargo público, do Tchê Intercept Brasil, que mostrou um mar de lamas na Lava Jato, inclusive com áudios e outros que mostraram a outra face de Sérgio Moro. A sociedade brasileira não pode aceitar que a memória de um advogado como Igor seja transformado pela delegada Tatiana Guzella em traficante de pedras preciosas, numa clara tentativa de descartar que ele poderia ter sido morto por denunciar pessoas poderosas. Rio de Janeiro, 12 de junho de 2020, se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal, deixe um comentário, dê também um like e inscreva-se também em meu Facebook, meu blog e meu Twitter e replica esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.